Boa noite, me chamo Victor, aluno do EJA na Escola França Helena e o tema do nosso projeto é Empreendedorismo e Sustentabilidade. O desejo sobre a pesquisa deste tema surgiu a partir de uma palestra que assistimos sobre empreendedorismo oferecida pelo SEBRAE. Este tema nos chamou a atenção, pois muitos de nós já trabalhamos com vida e há enorme carência de empregos formais na comunidade. O ensino de empreendedorismo no EJA, educação de jovens e adultos despertou em nós. O espírito empreendedor e nos convidou a sermos protagonistas de suas próprias trajetórias profissionais com a finalidade de transformar a nossa realidade e da nossa família. Olá pessoal, me chamo Roberta e eu vim falar aqui um pouco sobre o empreendedorismo sustentável. Ele tem como objetivo desenvolver produtos com materiais recicláveis, conscientizando sobre a importância da preservação do meio ambiente, para que nós utilizamos e levamos o conhecimento aos nossos familiares e comunidade, com a fim de criar novos postos de trabalho e proporcionar resgates econômicos.